Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertúria Literária do IFB, Campos Riacho Fundo. Estamos realizando um ciclo de leituras, Tragédias Gregas, e hoje nós realizaremos o segundo encontro, a leitura e estudo da Tragédia Agamemnon, que é a primeira peça da trilogia Orestia, ou Orestia, depende da tradução, de Héskilo. Então, no encontro passado, a gente leu até o momento em que Cliteminestra procura atrair Cassandra para dentro do palácio para poder assassiná-la juntamente com Agamemnon. Então, hoje a gente vai começar, vai fazer aqui a leitura, vai iniciar a leitura com a Cassandra, que é filha de Príamo, uma sacerdotisa de Apolo, que foi capturada em Troia e é cativa de Agamemnon. Então, depois que Agamemnon entra no palácio e Cliteminestra volta para tentar atrair Cassandra, sem sucesso, ela, temporariamente, na verdade, Cliteminestra volta para o palácio e aí Cassandra tem um diálogo com o coro. Nós vamos começar a leitura, então, nesse diálogo. Deixa eu colocar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada. Tá, né? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou fazer a Cassandra e você faz o coro. A Ana Maria ainda não conseguiu entrar, porque ela tá dando a criançada aqui. Aí eu vou fazer a Cassandra e você faz o coro, ok? Vamos lá. Então, Cassandra desce do carro e entre soluços... Espera aí, deixa eu ver se eu melhoro essa. A Cassandra desce do carro e entre soluços fala em tom lastimoso, a princípio e depois exaltado, como se estivesse em transe. Ai, Apolo, Apolo! Por que invocas entre lágrimas Apolo? Ai, Apolo, Apolo! Invoca-as outra vez, no mesmo tom sinistro, o Deus que nada tem a ver com pranto e dor. Apolo, Apolo dos caminhos, perco-me, perdeste-me, cruel, mais uma vez. Ela parece adivinhar os próprios males. É certo que os cativos têm o dom profético. Apolo, Apolo dos caminhos, perco-me. Por onde me encaminhas, há que lar? À casa dos atridas. Se não percebeste, é hora de saber. E não dirás que minto. Aqui há um duplo sentido, né? Porque quando ela pergunta por onde me encaminhas, há que lar? Como ela já está, digamos aí, já no proêmio do seu transe profético, né? E se há que lar pode significar o lar, a morada dos mortos, né? E o coro, sem compreender bem ainda o sentido profético das suas palavras, fala que é a casa dos atridas. Atridas, filho de Atriona. É que há uma característica estilística interessante em Éscalo, em relação também à fala de Clipe de Minestra, né? Que há muitos desses duplos sentidos que, às vezes, não são notados imediatamente por nós. Mas talvez pela personalidade dela e do que se conhecia naquela época, talvez a recepção fosse mais imediata das verdadeiras intenções por trás da fala dela. Sim. Aliás, isso ocorre também na outra peça, que é Ifigênia em Aulis. Ifigênia em Aulis, que é a peça que narra justamente o momento, narra o episódio do sacrifício de Ifigênia por Agamemnon, né? Só que na peça, é interessante porque o duplo sentido parte sempre de Agamemnon, porque ele, quem sabe, o que vai acontecer. Ao passo que Clipe de Minestra e Ifigênia são ignorantes àquela altura da sorte de Ifigênia. Então, a toda hora tem um duplo sentido também que a Clipe de Minestra ou, então, Ifigênia interpretam de modo meio ingênuo, né? É bem interessante. Eu me lembrei muito disso quando eu estava lendo essa peça. Embora eu ache que, inclusive, nessa peça, Ifigênia em Aulis, isso ainda ocorre com mais frequência do que aqui. Mas aqui há vários momentos, de fato, onde isso ocorre. Sim, detestada pelos deuses, cúmplice de numerosas decapitações, de fatricídios estarrecedores, ensanguentado matadouro de homens. Note, aqui, só para a gente entender bem, ela está se referindo aqui à Casa dos Atridas. Então, olha como é que ela, uma profetisa, sacerdotisa de Apolo, descreve a casa, né? É uma casa detestada pelos deuses, cúmplice de numerosas decapitações. Aí precisamos lembrar, né? Os casos de canibalismo, dos quais já falamos, né? Tântalo, que oferece seus filhos num repasto para os deuses. Depois, o próprio pai de Agameno, Atreu, que mata os três filhos do seu irmão, Tiestes, e também o oferece num repasto para o irmão. E depois também o assassinato do pai da esposa do... Meu Deus, isso vai ficar muito confuso. Do pai da esposa do pai de Atreu, porque eu não me lembro o nome dele agora. Tiestes. Não, Tiestes é o irmão, não é? Ah, o pai de Atreu, né? É, eu esqueci o nome dele agora. Bem, que foi justamente o sujeito que... O filho de Tântalo, né? Bem, não me recordo agora. Mas é importante isso aqui, né? Porque como ela é uma sacerdotisa e profetiza, as palavras dela aqui, de alguma forma, ecoam a vox dei, né? A voz de Deus. Então, o que ela fala aqui é, em algum sentido, de expressão da... Digamos assim, da sentença divina que pesa sobre essa casa, né? Vamos ter rapidamente aqui, é filho de Pélope? Isso, Pélope, exatamente. Pélope, né? É. E Pélope mata o pai da esposa dele, para poder se casar com ela, né? Então, assim, são vários e vários crimes que vão ocorrendo no interior da família aí. E é interessante essa fala dela também, em relação à Ifigênia. Esse sacrifício, essa decapitação. Sim. Inclusive, naquela série que eu comentei com você, que está disponível na Netflix, Troia, a queda de uma cidade, que é basicamente pautada ali na Ilíada. E aí tem uma cena, logo no segundo episódio, sobre esse sacrifício de Ifigênia. E eu estou assistindo a série e confrontando com o texto de Homero. E aí a minha grande surpresa. Não existe sacrifício de Ifigênia na Ilíada. É, não. Porque a Ilíada, na verdade, o texto da Ilíada, ele se inicia no décimo ano da guerra. E ele se concentra em um episódio. Ele não tem nem uma lembrança, né? Uma lembrança sequer não tem. E até são escassas as referências a, por exemplo, Cliteminestra também. Agora, o sacrifício de Ifigênia, eu acho que existe alguma referência na Ilíada, né? Não consigo me recortar, assim, de... Bem, não se precisaria consultar. É, existe até uma nota de um tradutor português, Frederico Lourento, se eu não estou enganando. Sim, excelente. É, excelente. Notas também, assim, magníficas, né? O texto. E uma das notas que ele faz é justamente sobre Ifigênia. Não consta na Ilíada a atenção a esse sacrifício e nem mesmo a descrição, né? Desse sacrifício. Não quer dizer que não tenha acontecido, né? É bom, como você mencionou, né? Situar bem em que tempo passa ali o que está sendo contado por Homero. Porque o que acontece na Ilíada acontece também muito aqui nas tragédias, né? A Ilíada, ela se concentra em um certo episódio, que é o episódio da Ira de Aquiles, né? Que, inclusive, é uma ira que é derivada de uma rixa que ele tem com o Agameno. E a Ilíada, então, ela se concentra em narrar este evento e as suas consequências trágicas para o próprio Aquiles. E, assim como nas tragédias, o que a Ilíada faz a todo momento é procurar inserir no texto referências aos episódios passados, né? Ou referências, ou às vezes até mais que isso, fragmentos narrativos que vão situando a audiência em relação ao conjunto da história. Eu dei essa volta, mas era para falar sobre a decapitação, porque na série mostra realmente assim, a decapitação. Seria a decapitação de Ifigênia. Ah, tá. Bem, vamos lá. Essa estrangeira mais parece um cão de caça, a farejar. A trilha há de levá-la a mortes. Apontando e olhando fixamente o chão. Aqui está uma evidência tétrica. Crianças choram. Os cutelos matam-nas. E o próprio pai devora-lhes as carnes. Aqui é uma referência claríssima ao crime perpetrado pelo pai de Agamemnon, Atreo, que matou os filhos do seu irmão e depois serviu os filhos para o próprio pai. É o caso para Tiestes. E para esse plano interpretativo é das coisas mais interessantes. Para sentir mesmo a perpetuação dessa maldição que recai sobre a família. E essa herança, né? Parece que é sempre essa herança maldita que fica e vai ser remoída por gerações e gerações. Exatamente. E isso que você falou é importante, porque a gente vai discutir aqui isso, né? Vai discutir, afinal de contas, a natureza do gesto de Critero Nestra. Porque há vários indícios que a peça vai dando de que o que aconteceu com Agamemnon era uma espécie de mandamento divino. Ele precisava sofrer as consequências dessa maldição hereditária. e também da sua parcela do seu crime, né? Então, insisto aqui. O fato disso aqui estar saindo da boca de Cassandra de alguma forma procura nos mostrar que essa tragédia que recai sobre Agamemnon é como uma espécie de máquina fatales, né? Que é engendrada pelas próprias forças divinas. Então, em algum sentido, isso é o cumprimento de um mandamento divino. E se isso é um cumprimento de um mandamento divino, cumpre a gente compreender, então, qual seria o papel de Critero Nestra nisso, né? Como é que a gente pode julgar Critero Nestra visto isso, né? Mas vamos adiantar as partes. Seria ela um instrumento Seria ela um instrumento do poder divino, né? E se sim, a coisa fica ainda mais interessante na próxima peça. Mas vamos... Não vamos dar spoiler. É difundida a fama de teus vaticínios, mas não necessitamos de qualquer profeta. Ai, ai de mim, que se prepara... Que se prepara agora? Que insólitos enormes sofrimentos e enormes males se tramam aqui, insuportáveis para meus amigos. E como ainda está distante a ajuda? Não decifrei as derradeiras profecias, mas entendi as expressões iniciais. Assunto invariável de toda a cidade. Ela fala que prepara... Que se prepara... Que se prepara... Agora, né? Aqui... É isso aqui que ele está se referindo ao coro. Que insólitos enormes sofrimentos e enormes males se tramam aqui. Ela lembra que nós falamos da... Da... Do conspiração, que toda hora fica aparecendo na peça, né? Que existe algum tipo de conspiração que está sendo tramada. Então, o coro... O coro sabe disso, porque o coro, como já ficou claro, né? Ele sabe do adultério de Cliteminestra. Ah, miserável! Até isso ousas? Banhando teu esposo e companheiro? Não posso. Como descrever o fim? Veremos logo. A mão ajuda mão a levantar-se, pronta para o golpe. Não posso ainda perceber, pois, dos enigmas... Descambas paraditos dúbios e sombrios e fico pasmo, sem saber o que pensar. Que era uma característica da fala dos profetas, né? Da pitonisa, né? Era sempre uma coisa ambígua, né? Que precisa ser decifrada. Como eu estou fazendo a leitura e também dando uma espiada aqui na tradução, e agora eu estou aqui na tradução do Trajano Vieira, passaram alguns trechos, assim, que eu acho que valeria, mas talvez o tempo não comporte. Vou ir e vir nessa leitura comparativa, né? Nessa última fala do coro, ele não coloca como corifê, ele coloca coro, né? E parece que o Mardagama Puri prefere sempre essa fala individualizada, do diálogo e desses personagens. O coro diz assim, estou no ar, agora o enigma enubla, o vozerio divino me confunde. Oh, que visão é essa? Uma mortalha? Não, não, o véu fatal que julgo ver vem dela, companheira de seu leito e cúmplice do crime. Você fera, o bando furioso que persegue, ainda e sempre essa eminente raça. esse bando furioso aqui é uma referência às eríneas, as eríneas são as divindades vingadoras dos crimes perpetrados contra o mesmo sangue. Então, toda vez que ocorria um crime no interior da família, ou do genós, como nós veremos, até porque a noção de família que nós que iremos utilizar quando nos referimos à família aí é uma noção mais ampla do que a que a gente tem hoje, né? Família incluía muito mais gente, era o genós, era uma comunidade já muito mais abrangente, né? Então, só como na tradução do Trajano, a coisa é mais direta, diz assim, Cassandra, ó dor, o que se me afigura? Que rede é essa? A do Hades? A esposa urde sócia no assassínio. A esposa urde sócia no assassínio. Ela é sócia de quem? Nós sabemos. Diz isto. A ávida revolta na família reclama aos gritos. Sacrifício à pedra. O que eu queria dizer a respeito da tradução do Madagama Furi é que ela se enquadra muito numa tradição que se liga à França, né? Que se chamava muito daquelas belas infiéis, né? Ah, mas... Belas infiéis. Belas infiéis. É uma tradução. Mas não é uma fidelidade ao texto original, assim. Uma fidelidade, vamos dizer, bruta, né? Realmente é um símbolo forte com o texto original. Mas ele trabalha mais o texto, né? Sim. E algumas coisas ficam, assim... Elusivas, né? É, exatamente. E aqui, quando a gente confronta com uma outra tradução, a gente vê que a fala dela foi muito mais dura, muito mais incisiva. Esse grito desesperado, né? Desse transe profético não é uma coisa, assim, tão alucinada quanto parece na tradução do Madagama Furi. É interessante esse comentário, porque... Agora eu fiquei, por exemplo, curioso para... Para... Para conferir, né? Como é a figura de Cliteminestra. Porque a figura de Cliteminestra nessa peça, que é a figura mais bem desenvolvida, é bastante dependente das suas próprias intervenções e da forma como ela fala. Nós veremos, por exemplo, isso daqui a pouco, né? A forma como ela fala. Então, é bem interessante. Mas, de fato, essa observação que você falou aí é interessante, né? Porque muda mesmo, assim, o tom geral da fala. Agora o Corifeu, né? É. Por que lembrar... Por que lembrar agora as fúrias vingadoras? Tuas palavras deixam-me sobressaltado. Deixa eu ler de novo aí que tem o Corifeu e o couro aqui. Ah, está vendo? E aqui estava só como couro. Uma única fala. É. Sobe de súbito ao meu coração o sangue já sem couro como se fora de golpe por onde se esvai a vida na hora de chegar à morte, Céle. Ah, vede, vede. A vaca vence o touro. Envolve-o em seu véu insedioso e pelos cornos negros o domina. Descrevo a traição mortal de um banho. Embora não me julgue intérprete atilado de profecias, nestas antevejo males. Note que aqui, por outro lado, né? Ela está fazendo uma profecia bem detalhada da sequência de eventos que levará à morte de Agamemnon, né? Vocês veem que aquela primeira arte que eu usei na semana passada, né? Ela tinha justamente a cena, assim, era a Ketemnestra segurando um punhal atrás dela, Egisto. E aí você via que Agamemnon estava numa outra sala numa espécie de banheiro, né? Descansando, assim, numa banheira, né? Então, ela está fazendo uma descrição bem detalhada. Isso não está acontecendo ainda, né? Isso ela está vendo, né? O que irá acontecer nos próximos momentos. As cenas do próximo capítulo. Continua o coro aqui, né? Jamais as profecias comunicam mensagens agradáveis aos mortais. Os palavrosos dons oraculares sugerem desventura e causam medo. Ai, infeliz de mim, destino atroz, é a torrente de meu sofrimento que solução do ponho nas palavras. Por que me conduziste até aqui para morrermos juntos? Ai, por quê? Estás alucinada e certamente alguma divindade te domina. Em toas um canto desencantado, tal como o pardo roxinol tristonho, chorando intermináveis itis, itis, por toda a desolada vida. Só uma observação em relação a essa itis, né? Anota aqui, Itis era filha de Procne, foi morto por sua mãe, era filha, desculpa, filho de Procne, foi morto por sua mãe que, metamorfoseada em roxinol, chora eternamente a morte do filho. Cassandra. Destino do sonoro roxinol, deram-lhe os deuses o dom de voar, a vida não lhe pesa, nem o pranto, e a mim me espera a espada de dois gumes que sinto já em volta do pescoço. Não cessam as lamentações proféticas, às vezes ditas com suavidade, às vezes proferidas entre gritos, porque a trilha de teus batizinhos é cheia de sinistras previsões? Ah, bodas, bodas trágicas de pares, completa perdição de todo um povo, ah, escamandro onde bebia Troia, em teus barrancos, infeliz de mim, outrora fui criada com desvelo, e agora, irei cantar daqui a pouco as minhas profecias verdadeiras ao longo do Cócito e do Aqueronte. É claro o teu oráculo, percebo até crianças o decifra... percebo que até crianças o decifra... É, acho que é. Imensa dor e pena me comovem, ao discernir o teu destino adverso, teus gritos ferem-me profundamente. Ah, penas, penas de minha cidade definitivamente destruída, meu pai, ah, quantas vezes receberam os deuses generosas oferendas de muitas rezes que sacrificavas em seus altares. Tudo foi inútil e Troia pereceu da mesma forma. Eu mesma vejo em delírio febril chegar a hora de cair por terra. Um pouco antes na fala da Cassandra, ela fala das bodas de Paris, justamente assim como o motivo da grande guerra de Troia, por conta dessas bodas, o casamento, o enlace entre Paris e Helena. Isso. E é interessante aqui porque veja que há uma certa sobreposição aqui, porque ela lamenta a sua morte também como o lamento de um fim de uma cidade inteira. Porque o exército grego, como inclusive esse próprio texto lá a certa altura diz, devastou completamente a cidade. Príamo foi assassinado, acho que não me lembro o destino de Alexandre, Paris, mas deve ter sido também, Heitor, que morre pelas mãos de Aquiles, e eu acho que ela era a última das filhas diretas do rei. Então, ela vê o fim da sua vida também como o fim de uma comunidade. Interessante, porque tem a ver também com a própria tragédia de Agameno, que também é em algum sentido a culminância de uma tragédia que se liga à comunidade. Cadê? Eu já li isso aqui? Jaro. Enquadra-se nos outros vaticínios a predição do fado que te espera. De certo, algum espírito maligno desceu pesadamente sobre ti e te constrange a derramar as lágrimas predecessoras da terrível morte. Cassandra, em tom mais sereno, né? Agora basta, vamos. Minha profecia não mais se mostrará envolta em véus sutis, como aparecem as recém-casadas, tímidas, mas clara, corrajada, fresca, sussurrante. Na madrugada, quando vem surgindo o sol, onda, diáfana, aspirando a envolvê-lo. Vai atingir-me agora o mal maior de todos. Não mais vos estarrecerei com meus enigmas e sabereis que, recuando nos caminhos, farejo as marcas de homicídios antiquíssimos. Mais uma vez, a ideia da maldição da família, de uma coisa que remonta a um passado mais longínquo, como que aquele evento se liga a uma história bem mais antiga. farejo as marcas de homicídios antiquíssimos. Debaixo deste teto nunca se afastou um coro unísono, mas não harmonioso. Esse coro aqui, mais uma vez, é o coro das eríneas. Havia essa ideia de que as eríneas, quando elas iam se vingar pelos crimes cometidos, elas como que perturbavam o sujeito com uma espécie de canto nada agradável nem melodioso. Na verdade, a gente consegue até notar uma representação bastante explícita da consciência. As eríneas seriam como que a externalização da consciência. Você comete um crime e a sua consciência fica te perturbando. As eríneas, então, seriam essas figuras míticas que, em certo sentido, seriam a externalização da consciência humana. É um homem atormentar. Tanto é que uma das coisas que elas fazem é enlouquecer o criminoso. Em tudo que ele canta, nada há de bom, provando o sangue humano que o torna pior. Um bando ruidoso ronda este palácio ininterruptamente. São as rubras fúrias. Eu estou falando a palavra eríne aqui, mas fúrias também é equivalente, tá? É um outro nome para essas divindades. As implacáveis sanguessugas desta raça, enraizadas em recônditos recessos, estão cantando o canto do primeiro crime. Depois, amaldiçoam o leito fraterno, lançando imprecações a quem o maculou. Estou errada? Ou, como arqueiro competente, plantei certeira flecha no visado alvo? Sou falsa profetisa das que vão bradando de porta em porta? Aí eu sei aqui, vamos encerrar nesse fragmento aí. Quer comentar, Rafael? Essa primeira parte da fala de Sandra? Mais uma vez, eu estou de olho aqui também na tradução do Trajano. E parece, assim, uma fala um pouco mais concisa em relação a essa da tradução do Madagamakuri. e ele até usa algo que eu acho, assim, interessante. São, para nós, né? Falantes da língua portuguesa no Brasil, parecem neologismos, mas que tentam, de alguma maneira, espelhar o que era aquela língua grega antiga. Ele diz assim, já ao final, né? Que ela se questiona, né? Nesse trecho Sou falsa profetisa das que vão bradando de porta em porta. Aí diga assim, Errei ou atingi o alvo em cheio? Ou, mendiga falaz, sou pseudomântica. Parece, lembra, assim, um pouco daquelas palavras assim, cartomante, né? Pseudomântica. É uma falsa profetisa. É a palavra grega para as artes da profecia, da adivinhação, é mântica, né? Então, pseudomântica e por isso, né? Inclusive, até tem aquela personagem lá do... dos Vingadores. Tem uma personagem que se chama Mantis. Não sei se vocês lembram, né? Que tem o poder de... botar... acessar o... o que uma pessoa está sentindo, né? Em Mantis aí, vem justamente dessa... dessa palavra grega mântica, né? Então, as artes da mântica são justamente as artes da adivinhação, da profecia, né? Interessante mesmo. Eu acho que também essa palavra mendiga, parece que não aparece ali no mar da gama cúria, né? É, mas eu acho que esse... ela fala que deve ser a falsa profetisa das que vão bradando de porta em porta. Isso é que deve ser a mendiga, né? É, porque o Trajano, agora o J.A. Torrano, a tradução dele também se vale dessa expressão, mendiga. Ouço o falso, adivinha, mendiga faladeira. Interessante. É porque... Ela é um troféu, ela é um troféu de guerra. Uhum. O H.M. não traz Cassandra como um dos troféus de guerra dele. Não é? Mas qual é o valor que ela tem? Mas a F.M. O julgamento dela parece que é assim, eu sou uma falsa mendiga? Mas eu acho... Eu sou uma falsa mendiga, eu tenho um valor menor, por isso que esse couro, né? Com quem eu estou dialogando não leva em consideração aquilo que eu estou profetizando, os meus vaticínios. Mas eu tenho uma outra hipótese aí de interpretação. Eu acho que, na verdade, a mendiga aí tem a ver com a figura de um certo tipo de profetiza. Por quê? O que acontece? Não é uma profetiza qualquer. Não, é porque, veja bem, eu sei que entre os hebreus, né? O povo que nós chamamos de hebreus, se desenvolveu ali como um dos setores da religião justamente o que hoje a gente chama de profetas, né? Aqueles profetas bíblicos, né? E só que os profetas, eles eram, eles estavam, tem até um sujeito que usa uma, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, os profetas estavam para aquele povo, assim como o curandeiro está para a gente. É um sujeito que é o detentor de um praticante de uma, de um certo ofício religioso que é um ofício popular e é um ofício que ele faz, que é popular e tem uma, digamos assim, tem um interesse econômico. É, quer dizer, não que os outros, o ofício não tem, mas esse, digamos, é mais direto, né? O sujeito, ele praticava isso em troco de um pagamento. Sabe, eu me lembro, por exemplo, que hoje, não muito, mas quando eu era criança, havia lá perto da minha casa uma pessoa que fazia tal das simpatias, simpatia que chama, acho que era simpatia, então a pessoa estava com a doença, ia lá, ela pegava um ramo lá de alguma coisa e fazia, então ela era uma espécie de curandeira. Benzedeira, né? Uma benzedeira, essa palavra, uma benzedeira, que fazia aquilo, inclusive, por dinheiro. Ou, por exemplo, veja, por exemplo, ainda fazendo comparação com o nosso mundo, as ciganas, que andavam de porta em porta lendo a mão. Eu me lembro, uma vez que chegou uma cigana lá pedindo para ler a mão lá do pessoal lá de casa, né? Eu acho, então, que essa palavra mendiga tem mais... Exatamente. Eu acho que ela está tendo referência provavelmente a um grupo de oficiantes de uma prática religiosa que deveria ser dessa natureza, entendeu? Uma prática religiosa popular... É por conta dessa tradução pseudo, né? Pseudo-mante. Então, porque... Fica mais clara a tradução, né? Não é uma mendiga qualquer, não é? Porque essas figuras, inclusive também entre os hebreus, elas tendiam a ser vistas como farsantes. São pessoas que faziam aquilo para ganhar dinheiro. Como ainda para a gente também, muitas pessoas, né? A gente tende a considerá-las como farsantes, né? Eu acho que estaria mais ligado a isso. do que, digamos, a uma autoavaliação que ela faz da sua posição atual. Bem, mas aí precisava fazer o estudo do texto um pouco mais de cuidado, né? Bem, o que eu gostaria só de destacar, então, nessa primeira parte aqui da fala da Cassandra é justamente aquilo que eu já falei, que é... Veja, Cassandra sendo uma sacerdotisa de Apolo e profetiza, o que ela fala aqui é... ecoa de, em alguma medida, a vox dei, né? Ou a voz de Deus. Isso. Então, note que na fala de Cassandra, o Agamemnon, ele não aparece como uma pessoa inocente, digamos assim. Ele aparece como, aquilo que o Rafael já falou, como, na verdade, o herdeiro de uma maldição familiar. Então, assim, é como se esta casa aqui deve alguma coisa, ela tem uma dívida a pagar e essa dívida será paga. Então, vamos deixar isso aqui em mente, vamos... E é interessante também conservar essa ideia desse transe pelo qual ela passa, Alex, porque ali também a presença é forte nesse transe da divindade mesmo, não é uma fala só dela, é uma coisa bem confusa entre ela e a divindade, como se ela tivesse ali um dom também que a gente chamaria de uma mediunidade, né? É um intermediário ali daquela profecia que está sendo ditada pelo próprio Apolo, por exemplo. E isso na tradução aqui do Trajano, para mim, isso fica ainda mais evidente, porque se a gente voltar no trecho inicial em que ela começa a fazer aquela... Parece uma evocação a Apolo, mas aqui, na tradução do Trajano, não me parece somente uma evocação, parece que ela está diante de Apolo, como se ela estivesse vendo ali o espírito, vendo a divindade, porque ela começa, assim, falando não a palavra por inteiro, não o nome por inteiro, Apolo, ela fala Apolo, como se ela estivesse diante daquela entidade, é algo que, para mim, é muito diferente do que está aqui no texto do Mário da Gama Cury. É, não, de fato, né, para você ver como a tradução pode mudar muito a figura do texto, a imagem, né? Interessante. Vamos avançar, então, aqui, eu selecionei só mais, a fala dela é imensa, assim, o diálogo dela com coro, né, mas não dá tempo de a gente fazer uma leitura de tudo aqui, eu selecionei mais um fragmentozinho, em que ela entra de novo em transe, e vamos ver o que ela diz aqui, e a gente avança para a próxima parte. Ana Maria, tu pode fazer a leitura aí? Posso? Está aqui, novamente, agitada? É? Ai, ai de mim, desgraça, torna a dominar-me o torvo turbilhão dos ímpetos proféticos alucinando-me como seu refrão horrível. Estáis também agora vendo junto à porta frágeis figuras infantis fantasmagóricas, iguais às formas espectrais em pesadelos? Parecem criancinhas mortas por aqueles que deveriam dedicar-lhes todo o amor, as mãos repletas de sanguinolenta carne da própria carne. Ai, confrangedora carga! Estranhas, vísceras que um monstruoso pai ousou infame aproximar de sua boca. Prevejo e vos declaro que um leão covarde lá dentro premedita no seu próprio leito vingança insidiosa contra meu senhor que volta. Ai, de mim, terei de suportar toda a vida o julgo da subserviência. O comandante de incontáveis naus guerreiras, destruidor de Ilion, não percebe ainda os golpes assassinos que a cadela odiosa sordidamente lhe prepara, bajulando-o com língua hipócrita e contentamento falso. Flagelo traiçoeiro com desígnios torpes que o fado inelutável torna realidade. Audácia enorme, a fêmea mata o próprio macho. Aqui, bifronte monstro repugnante, víbora, oscila moradora em rochedos ocultos, desolação de infortunados marinheiros, irei pedir o mais horripilante nome, conforme a essa mãe do inferno furiosa, resfolegando a destruição de sua gente e o grito de triunfo dá mais que atrevida como se fosse a vencedora de um combate, fingindo júbilo diante do regresso. Se me dão crédito ou se não, é indiferente, que importa o que tiver de acontecer virá. Eu ainda? Tu mesmo aqui presente dentro de momentos has de reconhecer em mim, horrorizado a profetisa verdadeira até demais. Duas coisas aí que eu gostaria de observar, né? Primeiro, então, obviamente, ela tem a visão da imagem, ela tem a visão do espectro, do fantasma das crianças que foram assassinadas. Normalmente, as crianças aí devem estar aí os filhos de Tiestes, né? Talvez também Figenia, não fica muito claro, mas acho que principalmente os filhos de Tiestes. Então, assim, o que que as crianças ali, por que que elas aparecem ali? Nesse momento, né? Uma coisa para a gente pensar. E outra coisa, tem uma parte que ela se refere à Clitemnestra como cadela, né? Ela fala assim, o comandante de incontáveis naus, guerreiras, destruidor de ilho, Agameno, né? Não percebe ainda os golpes assassinos que a cadela odiosa sordidamente lhe prepara. Aí, também, precisaria... Como é que ele está traduzindo aí, Rafael? Usa... Que palavra? Deixa eu ver aqui... É... O líder dos navios, o Arrasa Ilho, Arrasa Ilho com ele, o Arrasa Ilho, não sabe que uma língua de cachorra biutre, tão empenhada e tão solista, urde. Sorte madrasta, dano oculto. Tá, bem. É, também, né, digamos, o mesmo animal, né? Porque as cadelas, este... este... este epíteto, né? É também usado para se referir às eríneas, ou às fúrias, as cadelas furiosas. Então, interessante, porque aí, ela utiliza o mesmo... o mesmo epíteto que se usa para se referir às eríneas. Então, ou seja, num certo sentido, é como se ela sugerisse uma identidade entre Cliteminestra e as fúrias vingadoras, quando ela usa esse... esse... esse epíteto. Quer falar alguma coisa? Não, é a interpretação na tradução, quando o tradutor interpreta alguma coisa, e ele entrega isso para o leitor. Lá no verso 1410, o Mário da Gama Cury, com língua hipócrita. Sim. E com tentamento falso. E a tradução do Trajano é não sabe que uma língua de cachorra, Liltre, a língua da cachorra, da própria cachorra. É, verdade. Bem, vou fazer o corifeu aqui. Sei que falaste do banquete de Tiestes e estremeci ouvindo a verdade total. Domina-me o terror que disfarçar não posso. Mas quanto às outras alusões, estou em dúvida. Não consegui acompanhar-te em teu caminho. Verás, confirma agora a morte de Agamem. Ah, infeliz, ou fala bem ou serra os lábios. Não há remédios para as minhas tradições. Se for destino, mas desejo que não seja. Formulas preces, outros cuidam de matar. Esse fragmento aqui, eu acho interessante, e ele vai ficar, eu acho mais interessante depois com um outro fragmento, que aqui, o que eu interpreto é que ela diz assim, ó, enquanto tu está aí rezando, um assassinato está sendo tramado. Então, é como se não deixa de ser uma espécie de... Aqui é a tradução que o Trajano oferece é essa, em vez de formulas preces, Enquanto rogas, há quem trame a morte. Aí, você vê, né? Então, interpretei corretamente aí. Que é uma... Só para não perder o comentário que eu queria ter feito anteriormente, é como aumenta, assim, a velocidade dessa narrativa, a ação, ganha mais em ação, nesse momento, nessa segunda parte da peça. Talvez aqui, nessa leitura que a gente faz mais pausadamente, a gente não perceba isso mais claramente, mas quem faz a leitura individualizada percebe isso de maneira ainda mais nítida. E um dos recursos que são utilizados, e aí eu até, lendo aqui, trechinho desse livro do álbum, Lesk, A Tragédia Grega, ele até atribui aqui um nome, uma categoria que eu desconheci, agora é uma palavra que vai entrar aqui no meu dicionário de tragédias gregas. Ele diz assim, por duas vezes, os concisos discursos alternados, as esticomitias articulam um grande discurso, e a cada vez volta a irromper depois disso a evidência sobre Cassandra. Escomitia é o diálogo trágico em que os interlocutores dizem apenas um verso. Então é isso que acontece, a gente vê ali Cassandra e o Corifeu, cada um está dizendo um verso, mas isso justamente é para ganhar em agilidade a cena, então isso é dito ali de uma forma rápida, né? Sim, sim, interessante. Então, isso aqui, essa sentença aqui, ela soa como uma espécie de reprovação, né, da conduta do coro, assim, enquanto você está aí rezando, tem alguém tramando um crime, né? E aí daqui a pouco a gente vai ver, que aí eu acho que o negócio chega até a ser meio cômico, né, daqui a pouco. vamos lá então, vamos avançar aqui, agora vamos para a leitura do momento, momento decisivo aqui. Ó, eu vou fazer o coro aqui, depois tem o H-, o Corifeu, o H-, o H-, aí você faz o H-, não tá, né, Maria? Ninguém se cansa da prosperidade, não lhe resistem nunca as criaturas, nem se adiantam a fechar-lhe as portas, bradando, o dedo em riste, não penetres. Os deuses concederam a Agameno apoderar-se da famosa Troia e regressar honrado pelos céus, mas se hoje deverá pagar o sangue por outros antes dele derramado e pelos mortos hoje vai morrer acarretando mortes no futuro, qual dos mortais diante destes fatos pode gabar-se de ter vindo ao mundo com destino isento de tristezas? Aí lá de dentro houve-se o grito, houve-se o grito no interior do palácio. Ai, que me matam, fui ferido mortalmente. Silêncio, quem grita, ferido por um golpe mortal? Ai, novamente, fere-me mais uma vez. Consuma-se o crime, distingo os soluços do rei, unamo-nos todos, amigos, e deliberemos. Aí, olha só, isso aqui, vamos, só para, Rafael, acho que Rafael está aí? Vamos fazer aqui o seguinte, eu vou ler aqui os anciões de número ímpares e tu lê os de números pares, né? Tá bom. Porque eu achei, assim, muito engraçado esse fragmento aqui, né? Então, está acontecendo um crime, os anciões estão lá fora ouvindo o cara gritar e aí os anciões do coro, aí ele diz assim, o coro e feio, consuma-se o crime, distingo os soluços do rei, unamo-nos todos, amigos, e deliberemos. Aí começa. Conselho, concílio dos anciãos. Conselho dos anciãos. Vamos deliberar o que vai fazer. Num átimo, vos digo a minha opinião. Chamemos já o povo e vamos ao palácio. Ajamos neste instante, ataquemos agora enquanto alguém impunha a espada ensanguetada. É esta justamente a minha convicção. Não temos tempo para vans de vagações. Vejamos, pode ser apenas o prenúncio de planos que nos levarão à tirania. Por que estamos indecisos? Eles agem e não se dão ao luxo tolo de hesitar. Não sei o que fazer em tal situação, mas antes de atuar convém deliberar. Essa também é a minha ideia, pois os mortos não podem ser ressuscitados com palavras. O quê? Apenas por cuidar de nossas vidas cedemos ante a usurpação abominável? De modo algum. Melhor seria então morrer. A tirania é mal pior que a própria morte. E nós aqui, apenas por ouvir gemidos, iremos afirmar que há um homem morto? Devemos ter certeza antes de revoltar-nos. Conjecturar e ver são... e ver são coisas... É, conjecturar e ver são coisas diferentes. Ah, é. É, conjecturar e ver são coisas diferentes. Meu voto é a favor desta ponderação. Certifiquemos-nos da sorte de Agamemnon. Tudo isso... Aí... Os caras fazem, meu Deus do céu, um conselho, entendeu? Com uma deliberação imensa. E é engraçado porque o próprio... Eu tenho certeza que esse fragmento aí... Eu tenho... Assim, não tenho certeza que ele causou riso na sua audiência. Porque eles colocam em questão justamente... Afinal de contas, a gente deve deliberar ou agir, né? Então eles ficam deliberando se eles devem deliberar ou agir e não... Não agem nunca. Enquanto isso, não conseguem impedir o assassinato. Falta o Agamemnon. Aí, aqui, os anciãos fazem menção... Enquanto eles conseguem se decidir, né? Fazem menção de marchar em direção ao palácio. Abrem-se as portas. Os anciãos param. Vêm-se no interior os corpos de Agamemnon e de Cassandra, estirados no chão e cobertos com panos. Ao lado dos cadáveres, em pé, retemnestra, com o rosto e as mãos manchadas de sangue. Os anciãos entram no palácio para cujo vestíbulo, onde estão os cadáveres, a cena se transfere, né? Então, assim, cara, eu ri muito com esse fragmento aqui. Quer dizer, os caras estão ali deliberando-se, afinal de contas, o que devemos fazer. Deliberar ou agir, né? E aí o cara... O assassinato é consumado. Aí, agora, a gente vai... Tritimestra tem agora sua primeira fala depois do assassinato, né? Toda vez que eu vejo essas rubricas, assim, muito extensas, dizendo como é que está acontecendo a cena, eu sempre olho aqui nas traduções e faço essa ressalva. Não existem essas rubricas, os três originais. Então, isso também é acrescentado aí como um recurso, né? Para facilitar, tornar mais fluente a leitura e até ajudar também, aí, do ponto de vista da imagética. imaginar como é que seria essa cena ali. Mas aqui não consta nenhuma rubrica. É interessante até... Seria interessante fazer uma pesquisa para saber que fonte que o Mário da Gama curiosou na sua tradução, porque, de fato, essas rubricas, assim, se não são indicações para a encenação, elas pesam muito, de fato, na interpretação, né? E eu estava comparando, de fato, porque tem uma parte... Eu fiz um fragmento no início. Na primeira vez que o Terminestra entra em cena, nesse texto aqui, né? O coro está no meio de uma fala. Ela entra em cena, o coro se dirige a ela e aí há uma rubrica dessa informando que ela ignora o coro, que ela como que não se atenta para aquilo e vai fazer, prestar as suas orações diante do altar, né? E isso é interessante, porque quando eu li assim, aí eu pensei, nossa, isso aqui provavelmente procura expressar o fato de que ela estava ali, quando ela soube da notícia, ela ficou meio perturbada e estava maquinando o que ia acontecer. Aí eu fui procurar, justamente, nesse mesmo texto do Trajano para ver o que aparecia lá. Não aparecia nada. Não aparecia nenhuma indicação. E é curioso, porque a indicação é no meio da fala do coro. É no meio da fala. Ela entrecorta a fala do coro e não aparece essa tração Trajano, né? Então, de fato. Agora aqui, a gente está caminhando para o último fragmento que a gente vai ler, que é o fragmento interessantíssimo. Você vai poder fazer a leitura da Quintena Nestra aí, Ana Mariana? Posso. Aí, deixa eu ver aqui. É a Quintena Nestra e tem alguns fragmentos do Corifeu. você faz o Corifeu aí, Rafael? Alex, daqui a pouquinho eu vou precisar sair, é melhor você... Ah, não, beleza. Então eu faço aqui. Deixa eu só... Cadê? Deixar aqui. Pode começar, Ana Mariana. Palavras numerosas dissésse-vos há pouco, ditadas, obviamente, pelas circunstâncias, e não me pejo de contradizerme agora. De outra maneira, como poderia alguém, premeditando destruir o inimigo e tendo de fingir desnorteante a preço, dissimular o véu diáfano envolvente de uma cilada certa sem qualquer saída, mantendo-o bem distante de olhos indiscretos? Quer dizer, aqui ela faz... Ela abre a sua fala já justificando a contradição que existirá entre o que ela vai dizer agora e o que ela tem dito até esse momento. O que ela diz é o seguinte, tudo bem, eu sei, eu fui dissimulada, mas fui dissimulada porque aquilo era necessário para o crime que eu ia cometer, para os seus propósitos. então ela procura justificar porque o que ela vai falar agora entra em contradição com o que ela disse anteriormente na peça. Especialmente as falas de elogio direcionadas a Agameno. Contemplo, enfim, o resultado favorável de planos pacientemente preparados. Estou aqui exatamente no lugar em que seguida e firmemente o golpee no cumprimento de missão apenas minha. Os fatos foram estes, não irei negá-los. Afim de obstar qualquer defesa ou reação em tentativa de fugir ao seu destino, emaranhei-o numa rede indestrutível igual às manejadas pelos pescadores, mas para ele um manto fértil em desgraças. Então, feri-o duas vezes e seus membros depois de dois gemidos imobilizaram-se. Embora o visse já tombado, inanimado, ainda o golpee pela terceira vez em oferenda ao grande Zeus das profundezas, Senhor dos mortos. Estendido ali no chão, a vida se lhe foi no último suspiro cortado por golfadas de sangue abundante que me molhou com suas gotas cor de púrpura. Mas agradáveis para mim que a própria chuva mandada pelos deuses para a terra ávida na época em que as flores todas desabrocham. Argivos, veneráveis, tudo vos foi dito. Se ainda tendes alegria, alegrai-vos. Exulto com meu ato se quereis saber e se me parecesse até conveniente naquele instante derramar sobre o cadáver sagradas libações seria muito justo. Justíssimo seria meu procedimento. Se este homem fez a taça transbordar das maldições inumeráveis desta casa, é natural que a sorva hoje de um só trago. O que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte, veja, nas outras peças que nós lemos, como de costume, a cena de violência não é, não aparece, ela não é encenada na esquene, ela, na verdade, ela acontece dentro do palácio, longe da visão ali da audiência e depois nós temos o relato dessa cena. Agora, olha uma coisa que é importante, comumente é um empregado, é um servo do palácio ou um mensageiro quem comunica o que aconteceu. Aqui, nós temos a própria criteminestra, a própria perpetradora do crime é quem anuncia o que aconteceu. É o primeiro depoimento sobre o crime. Exatamente, o primeiro depoimento que é uma confissão. Isso, assim, eu achei muito, muito poderoso na peça, porque isso dá uma testemunha, uma certa testemunha, assim, acho que de forma inequívoca, à grandeza de criteminestra. Não, e a habilidade dela discursiva, o discurso dela é envolvente, é envolvente, ela está falando diante da massa, está justificando o seu crime, mas mesmo assim parece que ela consegue ainda contornar essa situação e colocar dentro dessa balança aí da justiça, a balança pendendo favoravelmente a ela. Sendo esse o fato, eu estou lendo agora da tradução aqui do Trajana, é méritos agivos, se alegrais, alegreis, que eu mesmo exulto. Ou seja, é motivo de alegria, sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Fora viável delibar cadáver, seria justo, digo, hiper justo, no caso, seja um grande homem, sim, é um rei, é o nosso soberano, em casa, infunde a taça muitos males malditos, que na volta não sobe. Na verdade, ele está pagando pelas maldições da própria casa, da sua raça, da sua tradição, da sua genealogia. Vejam só que coisa boa que eu fiz. Exato. Quer dizer, é uma coisa que eu pego. Beleza. Um abraço, pessoal. Um abraço. Então, ela faz, ela confessa o que ela realizou, né? E ela procura justificar. Aí aqui, esse fragmento agora, o diálogo que se trava agora, ele é importante porque, nós temos agora as duas visões do crime. São, digamos assim, as duas, as duas vozes que procuram cada uma expressar o crime de um modo diverso. Temos a própria que procura dar a sua versão dos fatos e o coro, que toma partido de Agameno, né? E também procura mostrar para Glitter Mnestra que o que ela fez é hediondo, né? Vamos ver aqui essa confrontação dialética dessas duas, dessas duas, dessas duas concepções, né? Do crime. Coifeu. É de pasmar essa linguagem afrontosa, vangloriar-se de matar o próprio esposo. Pretende expor à prova os sentimentos meus como se eu fosse uma mulher desatinada. Estou falando, claro, o coração impávido. Entenda-me quem for capaz. E quanto a ti, se me censuras ou me louvas, tanto faz. Quem jaz aí é Agameno, meu esposo. Morto por obra desta minha mão direita guiada só pela justiça. Tenho dito. Veja, né? Morto por obra desta minha mão direita guiada só pela justiça. Então, ela vê o seu gesto como guiado por justiça. Mulher, que erva má terás provado criada pela terra ou beberagem das ondas agitadas te infundiu tanta ousadia para tal delito e para fazer frente à maldição pronunciada pela gente argiva. Tu o traíste, tu o golpeaste, serás banida, viverás sem pátria, alvo do ódio unânime do povo. Agora me condeno ao amargo exílio, ao ódio da cidade, à maldição do povo, mas contra este homem nada foi falado. No entanto, ele, sem escrúpulos, sem dó, indiferentemente como se lidasse com algum irracional e havia numerosos em seus veilosos cuidadíssimos rebanhos, sacrificou a sua própria filha e minha, a mais querida que saiu deste meu ventre, apenas para bajular os ventos tráceos. Não era esse pai cruel quem merecia ter sido desterrado, expulso deste solo em retribuição ao crime inominável? Comigo sois severos. Quero prevenir-vos diante das pretensas ameaças vossas. Se for desvencedores, não hesitarei em submeterme humildemente às vossas mãos, mas se o contrário for mandado pelos deuses, embora tarde aprendereis a ser prudentes. Ela faz uma ameaça, se dirige ao coro de forma ameaçadora, mas é interessante nessa fala porque ela coloca uma questão, digamos assim, que não deixa de ser, merece consideração, tudo bem, vocês me amaldiçoam porque eu acabei de matar meu esposo, mas nada disseram contra ele quando ele sacrificou a própria filha. és arrogante em todas as palavras e vociferas insensatamente, tão desvairado está o teu espírito que ostentas como se fosse um adorno o sangue que te mancha ainda o rosto. Repudiada até pelos amigos, terás o fim que deste a teu esposo. Ouvi também a minha decisão jurada. Pela justiça feita em nome de uma filha, pelo destino, pelas fúrias vingadoras a quem dedico o sacrifício deste homem, minha esperança não dará lugar ao medo, enquanto o fogo for aceso neste lar por meu amigo Egisto, o mais fiel de todos. Escudo frágil para mim não será ele. Aí está por terra o homem que humilhou a própria esposa, entregue a triste solidão, mas foi o encanto das Criseidas lá em Troia. Só uma nota aqui, né? Ela se refere a Criseidas, aí no plural, mas na verdade a Criseida é inclusive a razão pela qual Agameno e Aquiles brigam lá na Elíada, né? Eles haviam saqueado uma cidade e haviam um feito duas irmãs cativas, Criseida e Briseida. Criseida era uma sacerdotisa de Apolo e ficou como escrava de Agameno. E Briseida, que era sua irmã, foi dada a Aquiles. E aí, depois de uma profecia, um dos sacerdotes lá do lado dos Aqueus manda Agameno devolver Criseida a seu pai, porque ela era uma sacerdotisa. Agameno devolve, mas contrariado com aquilo, ele toma Criseida de Aquiles. E daí, digamos, isso é o início da contenda, porque Aquiles se sente injustamente humilhado com aquele ato. Então, as Criseidas se referindo às cativas, que, obviamente, eram também meios de satisfação sexual dos guerreiros. pois junto ao dele está o corpo inanimado de sua escrava, sua amante, profetiza, capaz vidente, companheira de seu leito, frequentadora das barracas dos soldados. Não foi merecida a sorte que tiveram. Morreu calado o homem e ela, como um cisne, cantou morrendo o seu lamento derradeiro, caindo ternamente ao lado de Agamelo. Ele, por certo, a trouxe para seu deleite, mas foi o meu triunfo que ela ornamentou. Por que não temos logo um fim tranquilo sem lentas agonias? Quero agora o sono sem remédio interminável, pois está morto o nosso protetor. Uma mulher tirou-lhe aqui a vida que expôs por causa de outras tantas vezes. Ah, louca Helena, foste a causa única da destruição de muitas, muitas vidas ao pé dos muros da arrogante Troia. Deste a teu feito o último retoque, inesquecível e desesperado desse indelével sangue derramado, a surda desavença entrando em casa, levou um homem à terrível morte. Não há por que chamar agora a morte se vos abate um golpe insuportável. Por que lançar inteiro sobre Helena rancor tão grande? Não deveis tão pouco atribuir-lhe a perdição dos gregos, como se ela tivesse destruído tão numerosas vidas e causada em tantos corpos chagas incuráveis. Gênio do mal que cai sobre esta casa e tombas sobre a fronte dos tantálidas. Teus trunfos neste jogo em que triunfas, despedaçando os nossos corações, são damas de almas gêmeas na aparência, corvo maligno espesinhando um morto, ela cantando cheia de arrogância o hino apropriado aos vencedores. Agora corrigistes as palavras de vossas bocas, pois vos referistes ao gênio insaciável que persegue inexoravelmente esta família. A sede atroz de sangue nos vem dele, enraizada em nosso próprio ser. Não foi curada ainda a chaga antiga e já feridas novas aparecem. Se referindo à maldição da família, né? O gênio de que fala certamente é poderoso e cheio de rancor. Ah, dolorosa, triste evocação de tanto horror contido num destino. Foi Zeus que tudo faz e causa tudo. Nada acontece a nós mortais sem Zeus. O que pode haver sem o querer divino? Meu rei, meu rei, como chorar por ti? O que te dirá meu coração amigo? O corpo envolto na teia de aranha exalas o suspiro derradeiro colhido por impiedosa morte. É doloroso ver-te assim caído em leito ignóbio. Traz soeiramente ferido por espada de dois gumes brandida pela mão da própria esposa. Ousais então dizer que este feito somente a mim há de se atribuir? Se há de atribuir, não deveis mesmo acreditar que eu seja a esposa de Agameno. Sob a forma da companheira deste homem morto foi na verdade o gênio vingador acervo e antiquíssimo de Atreu do anfitrião cruel que se quitou do sacrifício ímpio de crianças ao imolar agora este guerreiro. Aqui ela está se referindo à morte das crianças de Tieste. Que testemunho irás oferecer de que estás inocente deste crime? De que maneira? Sim, de que maneira? Mas pode a maldição de antigas eras ter sido realmente a tua cúmplice? Então, o coro, interessante essa fala do coro, porque de um lado ele coloca a inocência de Cliteminestra, ele coloca em dúvida a inocência, mas de outro lado ele reconhece que de fato ela pode ter se cumprido a justiça devida pelos assassinatos de outros tempos. Então, é interessante essa contradição que o coro aponta. Ela pode ter sido um instrumento utilizado pelas divindades para poder perpetrar a justiça para poder realizar a justiça, mas isso não a faz, podemos deduzir, não estou falando que o coro disse isso, estou fazendo uma inferência, mas isso não faz dela inocente. Cadê? Não para cima. Se o negro Ares faz correr o sangue, é para que justiça seja feita às inocentes pequeninas vítimas, outrora devoradas aos pedaços. Meu rei, meu rei, como chorar por ti, que te dirá meu coração amigo, o corpo envolto na teia de aranha, exalas o suspiro derradeiro, polido por impiedosa morte. É doloroso ver-te assim, caído em leito ignóbio, traiçoeiramente ferido por espada de dois gumes, brandida pela mão da própria esposa. Não considero inglório seu destino, não trouxe ele para sua casa a morte insidiosa, impiedosa? Tendo sofrido pelo mal causado a minha filha e dele, aí fio gênia, tão infeliz, tal feito, tal castigo, não há de ser motivos lá no Hades para jactar-se. Digo sem remorso, tombando morto sob a espada aguda, ele pagou pelo que fez primeiro. não posso mais guiar meus pensamentos, não sei sequer qual será meu caminho ao ver desmoronar-se este palácio, domina-me desmesurado medo da chuva próxima de sangue humano que já abala as bases desta casa e não se trata mais de simples gotas, já o destino as armas da justiça afia para nova punição. Ah, terra, terra, tu não me tragastes apenas para que eu visse este corpo jazendo neste féretro rasteiro bordado de ornamentos prateados. Quem há de conduzi-lo à sepultura? Quem cantará hinos lamentosos? Ou tu que assassinaste o próprio esposo, tu o farás ou tu que assassinaste o próprio esposo, tu o farás terás o atrevimento de completar entre muitos soluços o teu nefando abominável crime com atos de fingida piedade endereçados ao espectro dele com a intenção agora manifesta de minorar essa injustiça enorme? Ele pergunta quem vai prestar os cultos, os ritos fúnebres a Agameno? Será tu e nesse momento você vai fingir que sofre pela sua perda, pela sua morte? E quem há de fazer-lhe nesta hora um enogio fúnebre adequado, chorando o grande herói com fáceis lágrimas e o coração sinceramente triste? Nenhum destes cuidados é tão difícil é levado quem quer levar e quem mata é punido. Enquanto o grande Zeus mandar no mundo terá valor um andamento seu, quem for culpado há de sofrer castigo. Que mão será capaz de remover daqui as origens de tamanhos males? A raça está atada à perdição. São verdadeiras essas expressões. Eu mesma vou jurar neste momento diante do pernicioso espírito dos plistenidas que estou sossegada e satisfeita com a minha proeza, por mais insuportável que pareça. Afaste-se com ele para sempre de nós e deste lar e valigar-se. A outra raça é essa fatalidade de tantos crimes entre a mesma gente. Escassos bens me bastarão se apenas puder livrar de vez a minha casa desse delírio de extermínio mútuo. Interessante essas palavras aí porque ela reconhece que é necessário que isso cesse porque senão aquela casa vai acabar se autodestruindo. Inclusive eu acho que as imagens de canibalismo que aparecem aí nesses episódios em que os pais matam os filhos não deixam de funcionar como uma espécie de grande imagem metafórica da maldição da própria família que está num ciclo de autodestruição. E isso aí era fundado em uma tradição do direito uma tradição legal fundada na ideia da vendeta da vingança. Então havia essa tradição que determinava que se um membro da sua família fosse assassinado você passava a ter a obrigação de vingar aquela morte. E uma vez eu estava preparando um desses encontros eu li um texto interessantíssimo em que o autor dizia que essa tradição estava produzindo uma verdadeira desgraça para certas famílias porque as famílias estavam às vezes um membro de um guenós assassinava um membro de outro guenós aí o sujeito ficava obrigado a vingar e ele vingava quando ele vingava o outro membro do guenós também ficava obrigado a vingar e isso acabava produzindo uma espécie de autodestruição e aí eles percebeu que vamos precisar mudar isso aqui porque senão esse negócio vai acabar destruindo vai nos acabar nos destruindo então a imagem do canibalismo das crianças eu acho que não deixa de ser de fato essa imagem metafórica da família devorando a si mesmo e em algum sentido também não deixa de remontar a imagem de Cronos devorando seus próprios filhos porque tanto lá em Cronos como aqui a gente percebe que inúmeras vezes essa autodestruição está ligada ao poder está ligada à posição real disputas em torno da posição real por exemplo Atreu e Tiestes que eram irmãos se tornaram inimigos mortais por conta da disputa em torno do trono ambos queriam obviamente ocupar o trono depois da morte do pai e isso foi a razão pela qual eles entraram em conflito e o que desencadeou esse evento bárbaro de Atreu assassinando os filhos do seu irmão e servindo-os num repasto para Tiestes bem eu tenho ainda um fragmento Egisto entra em cena aparece pela primeira vez e tem um diálogo com o coro mas eu acho que é um fragmento que não adiciona muita coisa aqui para essa peça na verdade acho que ele é mais um elemento de transição para a próxima peça então eu vou encerrar a leitura por aqui e quem quiser fazer algum comentário quem quiser expressar suas impressões ou coisas do tipo fica aberto depois eu quero só dar algumas palavrinhas aqui para encerrar com uma interpretação não uma interpretação na verdade como eu vou defender aqui para a gente interpretar essa peça a gente tem que primeiro ler todas as três peças porque cada uma delas só pode ser interpretada tendo em vista o conjunto mas digamos deixar algumas questões para a gente começar uma elaboração do conjunto e ir pensando durante as próximas as próximas leituras alguém? Alex como é que você como é que você interpreta essa relação entre o destino que ela própria diz representar e o arbítrio a ação voluntária do indivíduo com suas próprias motivações etc dentro da história ok Pedro vai logo na jugular porque eu não sei como eu não li o texto e posso ter perdido assim posso ter cochilado também durante a leitura aqui eu não percebi se o texto apresenta alguma solução o que é que o texto fala a respeito disso para a gente poder de repente entender um pouco da mentalidade dos gregos também como é que eles pensavam como é que essas peças expressavam a mentalidade da época não sei acho que é isso bem então alguém quer fazer um comentário ou adiantar a pergunta porque eu acho que isso aí Pedro tem uma parte aqui que eu vou falar que vai nessa direção aí assim a questão mesmo que você levantou que é de um lado o destino e de outro lado o arbítrio as decisões do indivíduo é uma questão digamos que ela aparece ela é muito presente nas discussões sobre a tragédia de forma geral a tragédia grega e é uma discussão muito muito assim tem várias respostas para essa questão mas o que digamos eu poderia dizer é que cada cada um dos três grandes cada um dos três grandes poetas trágicos tem uma certa visão acerca disso Hésquilo por exemplo é conhecido por ser assim o mais religioso dos três então para ele na sua concepção os indivíduos eles eles estão de fato submetidos ao destino e não podem não tem muito o que fazer contra isso na verdade a Moirá que é esse destino cego ela é tão poderosa que nem mesmo os deuses nem mesmo os deuses podem lutar contra contra eles então assim a gente pode poderia dizer que na visão de Hésquilo não há muito espaço para um indivíduo assim os termos que nós hoje concebemos dotado de um arbítrio de um arbítrio como é que eu posso dizer assim que não está submetido a nenhum tipo de norma metafísica a nenhum tipo de destino ou coisa do tipo acho que não foi uma resposta muito boa porque de fato acho que essa é uma questão muito difícil e o texto esse texto eu acho que o texto mesmo ele não ele não ele não se dirige para essa questão especificamente me parece tá durante aqui a a exposição que eu vou fazer aqui da de alguns pontos eu acho que a gente acaba contornando passando perto tangenciando essa questão aí a gente pode voltar pode ser? eu vou fazer só uma coisinha uma curiosidade tendo em vista as condições da mulher na época com relação aos seus direitos era permitido a mulher praticar a vendeta? olha até onde me consta a obrigação recaía sobre o homem é o homem que deveria praticar essa essa ação agora tem um tópico Ana Maria que eu resolvi não explorar nesta nesta peça porque eu acho que eu estaria adiantando certos elementos das outras peças mas que nós vamos discutir na próxima já acho que na próxima a gente já pode iniciar essa discussão há uma leitura há uma interpretação de um etnólogo se não me engano um antropólogo alemão que postula uma hipótese muito interessante uma hipótese muito interessante esse sujeito ele se ocupou de tentar estudar o que a gente chamaria das ele chamou de sociedades ginecocráticas né sociedades matriarcais cuja figura do feminino era a figura central e que era a figura também de poder nessas sociedades né e esse esse sujeito então ele propõe a leitura segundo a qual o que nós vemos aqui na Orestéia é uma reminiscência do momento em que da transição das sociedades matrilineares para ou matriarcais né para usar o termo mais comum para a sociedade patriarcal então o que o que nós vemos aqui na peça de conjunto mas isso já começa a se se anunciar de forma bastante forte nesta peça é um confronto entre o matriarcado e o patriarcado cada um dessas dessa dessa cada uma dessas dessas formações sociais né com a sua própria lógica de legitimação e justificação dos crimes então por exemplo nessa concepção no caso nas sociedades matriarcais então o crime mais hediondo seria justamente o assassinato da mãe esse seria o crime mais hediondo né é ao passo que nas sociedades patriarcais obviamente o crime mais hediondo é o assassinato do pai então que haveria aqui né uma 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 espécie de confronto entre essas duas concepções além do fato de que quando o priteminestra mata o seu esposo ela também comete regicídio então digamos assim é quase como um duplo crime né ela mata não só o esposo mas mata também o rei então há essa leitura da qual nós falaremos com mais detalhes a partir da próxima semana porque aí na próxima semana não na próxima semana talvez ainda não mas com a leitura da outra peça que é Orestes Orestes não desculpe Coéferas a gente isso vai se delineando de modo mais evidente mas aqui por exemplo a gente já consegue perceber que há de fato uma espécie de conflito entre digamos assim o elemento feminino e o elemento masculino né na leitura por exemplo que a gente faz das primeiras partes das primeiras participações da 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 fica claro por exemplo que o coro não leva muito em consideração a palavra dela acredita insinua que ela é uma porque ela é uma pessoa meio assim é que é uma mulher né então sendo mulher a gente não deveria confiar muito na palavra e por outro lado a figura de Cliteminestra é uma figura muito poderosa na peça muito poderosa então vamos desenvolver melhor essa ideia nas próximas semanas deu pra satisfazer aí a sua ao longo das leituras percebi muito o tema sobre justiça será que esses textos sim excelente é se relacionam com a justiça de Platão ou é contrário se distancia pelo fato de haver punição e a tragédia é interessantíssima sua questão porque há também de fato aqui o tema da justiça assim como há essa essa leitura né que faz digamos assim que vê aí a transição uma reminiscência da transição das sociedades matriarcais para as sociedades patriarcais há também aquela que defende que o que na verdade está em discussão aqui é a transição de um do direito antigo fundado na vendeta para o direito novo que era que passou a ser praticado especialmente na democracia então há sim também aí uma transição na própria concepção da justiça isso vai ficar muito muito claro na terceira peça terceira peça é não precisa escancar a isso então sim a relação a relações muito interessantes que a gente pode fazer com esse tema eu vou então aqui eu organizei uma alguns comentários aqui eu organizei naquela forma né de eu ler porque eu acho que fica melhor porque eu não fico repetindo muito é mais direto aqui a coisa tá então eu vou ler aqui os comentários que eu fiz e depois também a gente pode continuar a discussão né então uma observação inicial né a análise desta obra não pode se iniciar sem uma observação prudencial a peça em questão é a primeira parte de uma trilogia cuja unidade não pode ser desprezada na interpretação de qualquer de suas partes assim por hora tudo o que podemos fazer é uma primeira aproximação que produzirá uma imagem que precisará ser revista uma vez concluída a leitura da trilogia a tragédia de uma família ou de um genós é o título dessa próxima parte né o que é uma imagem o vínculo existencial entre o indivíduo e a comunidade não é tema estranho às tragédias gregas lembremos por exemplo de Édipo e Antígona como exemplos e teriam muitos mais né isso aqui é só porque digamos são peças assim mais famosas mas na Orestéia de Hésquilo a sobreposição entre o destino do indivíduo e o da coletividade no caso da família do genós é crucial estamos diante de uma tragédia familiar o assassinato de Agameno é a culminância do flagelo de uma família sobre a qual pesa uma maldição que se transmite como uma doença fatal de geração a geração o que interessa para capturar o núcleo da tragédia de Agameno tal qual Édipo nos apresenta é a natureza da tragédia que recai sobre ele decompondo a questão seu destino é justo ou injusto né tem ele responsabilidade pelo seu destino mas a questão assim posta e tributária das concepções modernas de justiça e de indivíduo nos força a pensar sua tragédia como um drama individual o que entra em conflito com o que estabelecemos há pouco Trajano Vieira coloca o problema nos seguintes termos é bastante conhecido o combustível que aciona a engrenagem do teatro esquiliano a hereditariedade da culpa ou mais precisamente da responsabilidade jurídica se o pai de Agameno Atreo praticou um crime terrível contra o irmão Tiestes esta falta transformar-se-á em herança maldita que explicará em parte o futuro assassinato do herói mas a equação não é mecânica pois pode existir como no caso de Agameno a sobreposição da culpa o herói morre em decorrência da crueldade paterna e de sua decisão de sacrificar Ifigênia quer dizer então voltando aqui a pergunta do Pedro se eu bem a compreendi note que Esquilo procura apresentar a tragédia que recai sobre Agameno não somente como uma culpa hereditária quer dizer é preciso que de alguma forma Agameno não pague simplesmente pelo crime do seu pai mas que ele também tenha um crime que pelo qual ele pague então aquele gesto na verdade o gesto de Clitemnestra é uma espécie assim de pratica a justiça num duplo plano primeiro no plano mais geral da família fecha aqui tanto é isso é interessante se perceber pelo fato de que o crime ele é planejado por duas figuras egisto que representa no caso a vingança que se realiza em função de um crime praticado pelo antecessor de Agameno pelo pai de Agameno então ou seja egisto aí representa o cumprimento da justiça do ponto de vista hereditário da maldição hereditária ao passo que Clitemnestra executa a pena do gesto criminoso que na concepção dela a gente vai depois discutir isso que Agameno cometeu contra sua própria filha quer dizer então uma das coisas que eu li é que ele procura conciliar ele é uma espécie de poeta conciliação então se pra ele soa estranho e inaceitável que Agameno é inocente do crime do seu pai pague por esse crime então ele precisa também pagar esse destino precisa ser o cumprimento de uma pena também contra Agameno algum crime que ele tenha cometido então ele procura fazer essa conciliação ou ainda nas palavras de Junito Souza Brandão a Moirá a fatalidade cega esmaga o homem mas esse mesmo homem tem uma parcela grande de responsabilidade em sua própria tragédia uma vez que ultrapassou o métron a justa medida ou seja que praticou a híbris contra os deuses uma tragédia não se gera gratuitamente como afirma Dário personagem de outra peça do poeta os persas quando o homem se aplica a própria ruína os deuses trabalham com ele então essa parte aqui pra gente refletir sobre esta esta ambiguidade do destino de Agamemnon de um lado ele talvez nem ambiguidade essa superposição de um lado ele a sua morte representa a consecução da justiça tributária de crimes antigos praticadas pelos seus antepassados e de outro lado também a consecução da justiça de crimes que ele mesmo praticou Aristéia de Cliteminestra é útil contudo observar um aspecto importante da obra embora a peça se chame Agamemnon e isso pode ser bastante sugestivo da posição do poeta em relação ao conflito é sem sombra de dúvidas a figura de Cliteminestra que é mais bem desenvolvida Agamemnon toma parte em um único episódio na peça lembremos disso ele participa de um único debate a primeira referência rainha na peça é feita pela sentinela que atua no prólogo e é bastante reveladora da figura da rainha mulher de ânimo viril é assim que a sentinela se refere a o Terminestra como a mulher de ânimo viril viril é um atributo próprio dos homens nessa concepção a força de sua figura determinada e altiva contrasta com a posição subalterna que se poderia esperar de uma mulher sob o patriarcado sua presença ecoa mesmo quando a rainha não está em cena as alusões ao adultério da rainha que pontua o texto são sempre feitas sob o signo da reverência e do medo além disso e tributário disso o interesse dramático da tragédia é o assassinato de Agamemnon por Cliteminestra ou seja o gesto de Cliteminestra de assassinar interessa mais do que o destino de Agamemnon ser assassinado esse gesto é o verdadeiro motivo trágico do drama e como veremos isso é verdade para a peça e para a trilogia são duas as vozes que na peça disputam o significado do gesto da rainha a voz da própria Cliteminestra e a voz do coro formado pelos anciãos da cidade eis de saída um enorme desafio Cliteminestra é ela mesma perpetrante do crime então a sua voz digamos fica sob suspeita os anciãos por outro lado demonstram uma fidelidade algo subserviente ao rei o que os torna igualmente é verdade que a conduta de Cliteminestra é marcada pela dissimulação como se observa nitidamente aí eu botei aqui alguns versos não vou ler agora se bem que dá para ler aqui isso aqui é quando o Arauto chega para dar a notícia de que a Gameno está retornando então a Cliteminestra tem um diálogo com ele e ela encerra a sua fala com as seguintes palavras que venha ao lar e veja a companheira honesta como a deixou quer dizer que a Gameno volte e veja a sua companheira ela mesma é honesta como a deixou zelosa igual a cão fiel maior amiga dele e inimiga máxima dos que lhe querem mal a mesma esposa em tudo durante tanto tempo o guardiã tenta de quantos bens ficaram sob seu cuidado não conheci prazeres vindos de outros homens mas nós já sabemos que ela tem um caso de adultério com o Egisto e nada sei de intrigas e maledicências tais coisas para mim são totalmente estranhas aí o Arauto que não sabe de nada responde assim numa mulher tão nobre não chega a chocar essa altivez onde tudo é pura verdade depois Cliteminestra sai de cena e o Corifeu se dirige ao Arauto e diz o seguinte são para tua informação essas palavras mas quem as ouve e as interpreta retamente conclui depressa que elas são todas malévolas ou seja isso que ela está dizendo é para te convencer mas quem conhece sabe o que está acontecendo sabe que essas palavras não são verdadeiras então a atuação dela as falas dela durante toda a primeira parte da peça é marcada pela dissimulação então é verdade que a conduta de Cliteminestra é marcada pela dissimulação atributo que de resto é comum às personagens femininas no imaginário grego lembremos de Pandora quem leu lá no quando falamos do mito de Prometeus e Pandora que ela recebe vários dons dos deuses e entre os dons está o dom de dissimular aliás uma das etimologias propostas para o nome de Cliteminestra sugere exatamente isso a famosa galanteadora outra advoga um significado mais condizente com a reunião da peça célebre por sua habilidade mas é possível argumentar que no caso da rainha trata-se de uma dissimulação estratégica um recurso necessário para a concepção de seu propósito como afirma a própria personagem em sua primeira aparição depois do regicídio ela diz assim palavras numerosas disse-vos a pouco ditadas obviamente pelas circunstâncias e não me pejo de contradizerme agora ou seja a dissimulação dela era apenas uma estratégia para ela poder ditada pela circunstância pela necessidade de cumprir o seu propósito de outra maneira como poderia alguém premeditando destruir um inimigo e tendo de fingir desnorteante a preço dissimular o véu diáfono envolvente de uma cilada certa sem qualquer saída mantendo-o bem distante de olhos indiscretos assim não há razões para crer fechei a citação lá dela assim não há razões para crer que quando justifica seu crime a rainha o faça de forma dissimulada ou hipócrita ou seja quando ela procura justificar o crime ela li ali não há mais a dissimulação que caracteriza sua personagem na primeira parte da peça então resta-nos a pergunta são legítimas as razões invocadas por Plutemnestra para o regicídio e aí encerramos com essa pergunta porque essa pergunta obviamente ecoará depois na interpretação das outras peças alguém quer adicionar alguma coisa aí comentário você está ainda aí Pedro? sim o que você acha aí da sua pergunta eu gostei muito você citou um comentador uma frase que eu achei bem interessante quando o homem ele busca sua destruição os homens trabalham para ele os homens trabalham junto com ele os deuses quando o homem se aplica quando o homem se aplica à própria ruína os deuses trabalham com ele isso aqui é a fala isso é a fala de um personagem de uma outra peça de Esquilo ah tá é a fala de um personagem não é um comentador é o personagem é não porque eu pensei que você estivesse citando algum comentador que 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 diz isso né é que diz e que tenta comentar sobre essa esse ponto e tal mas não na verdade é a fala de um personagem de outra peça dele isso exato tá quando quando o homem se aplica à própria ruína os deuses trabalham com ele é uma forma interessante de conciliar a coisa eu achei muito interessante né quer dizer o destino de certa forma é simbolizado pela ação dos deuses né numa numa religião antropomorfa né mas o destino é uma força meio impessoal assim né resultado do que o os indivíduos fazem em em vida né tem essa contradição com a questão do destino familiar também que talvez expresse uma um processo histórico também né é vai ver nesse momento aí né em algum momento a sociedade grega tava passando por uma mudança né uma transição assim de uma sociedade muito mais baseada na unidade familiar pra uma sociedade mais individualista né devido ao desenvolvimento do comércio da indústria da propriedade privada etc e tal né então isso muda também muito concepção de justiça muda né a visão de mundo das pessoas né essa necessidade de tá concebendo pensando uma justiça familiar e tal isso dá lugar à necessidade de pensar numa justiça que é muito mais calcada no indivíduo né talvez isso tenha relação sim com algum processo histórico social aí eu não tenho meu conhecimento é muito muito insuficiente pra afirmar eu só tô imaginando né como sociólogo a gente imagina essas coisas sim não mas certeira é o que eu disse aqui né na verdade a leitura mais tradicional entre os entre os comentadores é justamente o fato de que essa peça ela é a expressão do momento em que se transita de uma forma jurídica antiga fundada de fato na família e fundada também nessa ideia da vendeta da vingança né para uma outra forma jurídica que dá uma outra solução para esses problemas né porque um dos textos que eu li por exemplo lá o sujeito fala que essa essa tradição da da vendeta ela estava assim ela estava causando uma verdadeira devastação em certas em certas famílias porque a obrigatoriedade de você vingar um crime que é cometido contra alguém do seu sangue né produzia muitas vezes uma um ciclo de violência do qual a a a comunidade não conseguia sair né então é aí a solução passa justamente por uma outra forma jurídica e é interessante isso isso vai ficar muito claro por exemplo nas eumênides né nas eumênides é eu não quero não quero não sei se eu a Maria não gosta que eu fique dando spoiler né mas nas eumênides isso tem até uma 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 imagem digamos assim até é funciona é quase uma um alto sabe aqueles peças atrás da idade média onde as certas figuras eram o mal o bem a justiça assumiu uma certa eram antropomorfizados né então essa transição ela aparece até mesmo assim numa certa figura nas certas divindades que são as eumênides né a gente vai ver quem é que são as eumênides então sim tem todo tem uma profunda conexão de fato com uma mudança social política e jurídica que ocorreu ali na na Grécia pode falar Ana Maria é só uma solicitação de referência quando você falou do Runito esse texto foi tirado do da trilogia da mitologia grega ou do dicionário dele eu te leio de um de um cadê 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 é de um livro dele que se chama teatro grega ou tragédias gregas meu Deus do céu peraí mito e tragédia grega deixa eu pegar aqui é uma conferência que ele deu aqui em São Paulo eu acho que não tem peraí rapidinho eu pego já já aqui eu acho que não é mito e tragédia deixa eu só ver aqui é o teatro grego tragédia e comédia o nome do texto é teatro grego tragédia e comédia é um inclusive é esse que eu falei no capítulo que ele fala sobre Hésculo né é ele que apresenta neste capítulo essa interpretação desse antropólogo alemão do qual eu me referi eu recomendo demais a leitura é muito interessante esse antropólogo não é aquele que influenciou o Freud e o não sei não saberia dizer deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui é Jacob Backhofen Jacob Backhofen não sei dizer mas recomendo demais a leitura desse desse eu acho que é terrível ter esgotado se não me engano esse livro está esgotado está esgotado? eu posso passar o pdf colocar lá na é o único que eu não tenho do Runitos eu até estava olhando aqui o Runitos para mim é o máximo de conhecer aqui em São Paulo uma palestra duas palestras ele arrasa falando de Ereos e Psiquê eu que sou psicóloga nossa o cara faz uma falta tem algumas pessoas que ninguém conseguiu substituir ainda aqui no Brasil é verdade e inclusive por exemplo essa esse a leitura que eu fiz sobre justamente essa a tradição da vendeta foi foi nesse livro aí da mitologia são três volumes né aí tem um dos volumes em que eu não me lembro o que que era assim qual era o capítulo não vou lembrar qual dos volumes em que ele fala sobre isso né como é que é explica essa tradição e como é que ela estava causando uma verdadeira devastação em certas em certas famílias gregas e daí a necessidade de você mudar essa tradição é excelente mesmo é uma excelente referência de fato eu tenho esse daqui uma apostila vendida pela na época era rima editorial mito e tragédia grega que é a série de palestras que ele deu em São Paulo nossa isso daqui é de 89 você vê que é belinho isso aqui não foi editado ah não foi editado para você ia ser muito interessante né nossa demais infelizmente eu não tenho ela em pdf isso aqui eu teria que escanear tudo uma hora se eu tiver eu faço isso mas eu vou já que você pediu eu vou colocar o pdf desse outro livro dele lá na nossa sala aí você pode baixar lá para dar uma lida beleza vou agradecer muito muito obrigada o Nito me ajudou muito aí quando eu fiz também a tertúlia sobre mitologia também li muita coisa do material dele muito bom muito bom mesmo pessoal é isso alguém mais fazer mais algum comentário aqui bem então se não a gente encerra por aqui na próxima semana então a gente inicia a leitura da próxima peça da trilogia e vai ser bem bem interessante também a segunda peça os comentadores geralmente reputam como melhor peça essa peça aqui a Gameno reconhecem como a melhor peça das três mas acho que todas as outras também são interessantes e a trilogia de conjunto eu acho que é muito muito rica a gente pode fazer muitas e muitas leituras beleza Franklin faltou aí sua contribuição aí tanda cat cadê o tanda cat diga você tinha ouvido a mensagem da Gislaine está gravando ainda desculpa está gravando ainda desculpa não de boa o que anda você tinha visto aqui a mensagem da Gislaine no chat sim a da justiça sim eu respondi eu vou encerrar a gravação aqui aí o stander cat pode fazer aqui não de boa Tchau, tchau.